Vim gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês as minhas comprinhas de outubro. E aí tem produtos de beleza, utilidades e também roupas, né, que eu comprei aí duas calças novas nesse mês. Então, vou começar pela Glam Bag. Eu fiz uma assinatura de produtos de beleza, né, da Glam Universo, não, Universo Glam. E aí, esse é meu primeiro mês recebendo. Vou mostrar pra vocês aí o unboxing que eu fiz rapidinho. E junto com a minha Glam Bag, veio dois produtos de brinde, dois produtos da Bruna Tavares. Eu vou mostrar pra vocês aqui e eu vou ir testando ao longo dos vlogs, tá? Então, já se inscrevam aqui no canal pra vocês me verem testando todos os produtos e dando a minha opinião sincera sobre cada um deles. A Universo Glam tem assinaturas da Glam Bag, da Glam Box e também tem Glam Combo, que você assina e vem a caixa e também a bag. Com produtos, eu acho que podem ser de sete, não, sete não. Acho que uma vem cinco e a outra vem três. Então, de oito a nove produtos. A bag vem de três a quatro produtos, tá? E eu vou mostrar aqui os produtinhos que eu recebi. Esse é o primeiro mês que eu recebo os produtos, né, eu fiz assinatura agora. E vieram dois produtos de brinde. Eu acredito que por ser a minha primeira, eles resolveram me presentear também com alguns produtinhos da Bruna Tavares. Essa é a BLzinha. Vendo, ela cabe na mão, mas vem produtinhos tamanho full size, tá? E aqui os brindes, vou começar por eles, os dois produtos da Bruna Tavares. Veio esse aqui, que é o Batom e Blush, tá? Que é dois em um, blush, né, blush dois em um. Eu amei a cor. Tá bem na paleta que eu gosto, assim, pra pôr nos lábios, pra poder usar, né, de blush e tal. Aquele ali é Batom e Blush e esse aqui é Sombra Líquida. E ela é bem grilosinha, olha. Tá bem, esse tem um cheiro muito bom. Olha aqui o pincelzinho. Não dá pra gente ver a cor direito ainda. A gente tem que testar, vou testar no rosto, pra ver como que vai ficar. Se vai ficar mais brilhante, se vai ficar mais cinza, mais metálico, como que vai ser. E aí veio também esse creme pro corpo, tá, a Glamouré. É um creme pra pele que é ressecada, né, ele dá uma... Ele previne o ressecamento e alivia o ressecamento também da pele. Tem um cheirinho de coisa limpa. Ai, que delícia. Deixa eu ver aqui, testar, né, a textura dele. Se é pegajoso. Ó, uma coisa que eu achei boa é que é aquele creme que a gente espalha e não faz tipo uma espuminha, sabe? É um creme bem bom. Dá pra ver a diferença aqui no brilho da pele. Gostei, é um tamanho bem grandinho, né? Sessenta gramas. Veio também da Tracta Carbon Black. É um delineador. Não sei usar delineador, mas vou aprender. Agora, sempre recebendo novidades de produtinhos de beleza, eu acredito que eu vou aprender ou procurar aprender coisas novas de maquiagem e tudo mais. Aí tem aqui, ó, o delineador da Tracta. E por último, veio três produtinhos, né, na bag? Esses dois aqui. E... Esse produto aqui é da Frederica Make, que eu já ouvi muito a Audrey Bernini falando que ela sempre recebe coisinhas. Não sei se sempre recebe, mas já recebeu, né, produtos deles. Ah, estique multifuncional. Serve pro labro, pros olhos e pra bochiche. Então serve como batom, como blush, como sombra. É um rosinha bem forte, rosinha bem neon, tá vendo? Um stickzinho, que aí qualquer coisa a gente só... A gente gira, né, aqui embaixo. Achei lindo. Aí eu acho que eu vou ter que deixar esses produtos expostos aqui, não vou poder guardar eles na gaveta. Tão muito bonitinhos. A Glam Bag, gente, ela sempre tem promoção pra assinatura de 15% de desconto. Vou deixar o meu cupom de desconto aqui pra vocês também, aqui na tela. E também tem na descrição, tá? O meu cupom de desconto. E... Quando vocês assinam a Bag, vocês vão pagar um valor que é menos de 50 reais. E vão receber produtos que cobrem esse valor. Cobrem esse valor, cobrem o valor do frete. Ah, vocês ganham muito assinando a Glam, ou a Glam Box, ou o Glam Combo. Porque você sempre vai receber o dobro do valor que você paga em produtos. Vale muito a pena. Se você quiser assinar, usa aí o meu código, porque aí vocês me ajudam também, ajudam aqui no canal. E eu sinto que eu tô fazendo um bom trabalho, inspirando, motivando e influenciando vocês. Na próxima parte do vídeo, eu vou mostrar as calças que eu comprei, tá? Pra quem não viu ainda, porque eu já mostrei elas em outro vlog. E também vou mostrar os produtos da Shein que chegaram, tá bom? Até daqui a pouco. Voltei pra dar continuidade ao nosso vídeo de comprinhas. E não reparem, tá? Não sei se é uma maritaca, um araro, o que que é que tá? Que tá assim, descontrolado ali fora. Mas enfim, tem muitas árvores aqui atrás, né? Então tem muitos passarinhos. Isso aqui era o que eu mais queria, que eu tava mais ansiosa pra chegar. Ele é um espelho que veio desmontado, né? Mas eu montei, foi muito facinho. Olha. E ele mexe aqui, ó. Ele tem essa parte aqui que posso usar como bandeja, pra colocar acessórios, ou produto, make, enfim. Mas o que eu mais gostei nele foi isso aqui, ó. Ele vem com um cabo USB e USB-C pra poder carregar. Porque ele tem, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês. Tão bem ali, tá vendo? Ele tem LED. Fica branca, luz amarela e luz amarela com branca, assim, mesclado, né? Pra dar outras tonalidades. E eu acho que vai ajudar muito nas minhas makes. Olha. Amarela com branco. Só que esse é bem fracinho, né? A branca é a mais forte de todas. Tá vendo? Muito legal. Tava ansiosa e esperando o meu espelho, que vai ficar aqui em cima. E aí eu vou espalhar algumas coisinhas por aqui, vou arrumar. Não sei ainda como eu vou deixar organizado, né? Agora, isso foi da Shein. Quis mostrar ele, porque ele tá aqui em cima, né? Ou seja, aí eu vejo, então eu já expliquei logo. Vou deixar o link, tá? De todas as coisas que eu comprei na Shein aqui abaixo na descrição pra vocês. Aí eu comprei aqui na minha cidade, pra quem for daqui de Murié, é uma loja. Eu não lembro o nome dela, mas é uma loja que fica perto da Escola Santa Marcelina, tá? Fica perto ali do auditório, né? Da Escola Santa Marcelina. Aí eu comprei uma calça jeans cargo, inclusive eu já até usei ela, vou deixar uma foto aqui, eu usei ela pra trabalhar. E eu quis mostrar ela pra vocês, porque essa calça, gente, é muito barata. Se for daqui de perto, se for daqui, se quiser comprar, foram... Foi R$64,00 cada uma. R$64,99. É muito baratinha, né? Aí eu comprei essa cargo mais clara e eu comprei também essa aqui, eu não usei ainda, mas pretendo usar em breve. Que é uma calça jeans wide leg com uns bordadinhos, tá vendo? Tem umas florzinhas aqui bordadas. Eu achei bem discreto, eu não gosto muito de jeans cheio de firula. Mas esse aqui eu achei que combinou bem, sabe? Esses bordadinhos com o tom do jeans, assim. Achei que ficou discreto, que deu um charme pra peça. Ambas as calças foram R$64,99, tá bom? Aí eu comprei mais coisas na Shein, inclusive os plásticos ainda estão ali, que acabou de chegar, eu acabei de abrir e fazer um bloco. Eu comprei uma pochete, aí essa pochete aqui, pochete, essa pochete, ela cabe, ela vem em três bolsos. Ela vem esses dois aqui na frente, cabe o celular tranquilamente, cabe fone de ouvido, cabe chave. E ela vem com outro bolso aqui atrás, que fica escondido. Se você quiser colocar dinheiro, cartão, alguma coisa, deixar no zíper que é mais discreto. E ela vem com regulagem aqui na alça e essa trava aqui, ó. E eu comprei a pochete porque eu quero voltar a correr, só que aqui no bairro, as ruas que eu corro, todas elas têm ladeira. Então a corrida é bem pesada. E agora que eu tô com a bicicletinha elétrica, né, eu posso me deslocar daqui. E aqui em Murié tem uma lagoa, perto do Corpo de Bombeiros. Que é um lugar muito bonito, seguro, né, e aí eu vou, tô querendo ir lá correr de manhã. Ai, ainda não sei que dia ao certo, quantas vezes por semana, ou final de semana, não sei. Mas eu quero ir correr e aí eu precisava de um lugar pra pôr as minhas coisas, né. Porque se eu for com a bicicleta elétrica, tem a chave dela pra eu guardar, a chave de casa, se eu quiser levar fone de ouvido, tem a caixinha do fone, celular e tudo mais. E aí eu acho que a pochete ajuda a correr, ajuda a guardar as coisas, né, e eu corro sem precisar segurar nada. Tem aquelas calças também que tem um bolso, né, eu tenho uma, só que a minha é meio grossa. Aquelas calças leg com bolso, que também serviria muito. Mas no meu caso, eu achei mais barato comprar a pochete do que comprar a calça leg, né. Mas isso aqui foi bem baratinho mesmo. Eu vou deixar o link aqui, aí vocês clicam, se tiver interesse, e olha lá. Mas isso é bem barato, tá, eu não lembro exatamente, mas foi bem barato. Aí eu comprei pra arrumar o meu cabelo, pra modelar o meu cabelo, lembra que eu usava um... Aquele negócio é um cachecol, na verdade. E aí agora, criei vergonha, mas fez e comprei um modelador de cabelo, pra fazer os cachos, sem precisar de usar aquele negócio, né, esquisito. Não, que isso aqui não vai ser esquisito, mas enfim. Ele tem um, tipo, um arame aqui dentro, pra ajudar a modelar. E aí a gente coloca aqui e vai enrolando o cabelo, né. Aí junto com isso aqui, é um kit com quatro peças. Valeu muito a pena também. Vem duas xuxinhas, pra poder amarrar, né, nas pontas aqui, ó, depois que você enrola o cabelo. Aí você amarra. E além das xuxinhas, vieram uma touca. Comprei tudo rosa. Vem uma touca aqui, ó, pra eu enrolar o cabelo, né. Aí pra dormir, eu coloco a touca. E aí? Gostaram? E aí um kit com as quatro peças, assim, achei bem barato. Eu comprei também um guachá, que eu tava usando o... É plástico. Eu tava usando da minha irmã. E aí eu comprei... Eu tinha um verdinho que era dela. Aí eu quebrei um pedaço dele, colei e continuei usando e comprei outro pra ela, né, já que eu tinha quebrado dela. Aí, esse verdinho, ele era pedra mesmo. Então ele caiu, quebrou todo aí. Não tinha mais como colar. E eu gosto muito de guachá. Então eu comprei esse aqui pra mim. Comprei rosinha também. Ele é bem bonito. É meio marmorizado, assim, pra mim poder fazer minhas massagens. Ó, acho que vai até deixar ele aqui, ó. E eu comprei uma coisa que eu queria muito também. Olha. Comprei um pacotão de pincéis. São pincéis de plástico aqui, ó. Não é madeira. Mas, honestamente, eu já tive de madeira que quebrou aqui. Então, tanto faz, né? Aí, vou separar aqui pra vocês. São alguns grandes e alguns pequenos. Aí tem um pincel de blush. Blush, pó, eu não sei exatamente o que que é o que. Eu vou ter que pesquisar, tá, gente? Aí tem esse aqui de contorno. Esse eu sei porque ele é viradinho. Aí tem contorno, tem blush, tem pó e tem esse aqui que é de base. Esse aqui que eu sei que ele é de base. Olha. Ele é um... Ele tem as cerdas dele, ele é bem mais firme. Pra poder passar, né, a base. Gostei. São bem macios. E esse aqui eu achei bem firme. Aqui são macios, tá? Com o propósito, né? E esse aqui, pra passar a base, tem que ser um pouco mais firme. E eu achei que... Que é bom, viu? Eu vou ir testando aí ao longo dos vlogs. Por isso, inscreva-se aqui no canal. Não assista só esse vídeo e vai embora. Inscreva-se aqui no canal. E aí vá assistindo os vlogs, que eu vou testar tudo isso aqui ao longo dos vlogs. Se der problema, se for ruim, se for bom, eu vou falar tudo pra vocês. Aí, aqui, ó. Pincel de iluminador. Esse tipo de vassourinha aqui. Aí tem um pincel bem fininho aqui, de precisão. Que eu acho que é pra fazer um delineado, né? Alguma coisa assim. Pra passar a sombra bem fininha. Hum, gostei disso aqui. Achei legal. Aí, pincéis. Pincel pra aplicar sombra. Que esse aqui, mais achatadinho, né? Pra aplicar sombra. Pra esfumar. Que é esse mais felpudinho. Aí tem esse aqui, que eu acho que é pra aplicar sombra também. Só que esse aqui, ele é mais firme. Vou ter que pesquisar. Assisti os vídeos lá da Taciana Miranda pra poder aprender. Inclusive, ela lançou um curso. Vocês viram? Esse aqui também é bem firme. Ela lançou um curso de automaquiagem. E aí, eu acho que dá pra fazer aquele esfumadinho aqui. Ou esfumar delineado. Porque ele é curtinho. E parece que vai ser bem preciso. Olha. Veio bem embaladinho os pincéis. Depois eu vou tirar da... Da minha bolsa. Aí, esse também, só que esse é mais chanfrado. Eu acho que pra poder fazer sombra assim, puxar. Assim. Não sei. Ou pra sobrancelha também. Preencher sobrancelha. Eles são parecidos. Só que um é maior do que o outro. Tá focando. Enfim. É isso aí. Vou testando ao longo dos vídeos. Três, três, seis, oito. Aí, aqui vem mais o quê? Veio pincéis de todos os tamanhos e formatos. Esse aqui mais achatadinho. Tá vendo? Deve ser pra aplicar sombra também. Deixa eu tirar aqui logo tudo. Assim. Ah, esse aqui, ele é fofinho e é chanfrado. Vou mostrar as pontas pra vocês. Tá vendo? Eu nem sei como usar tantos pincéis. Eu nem sei. Assim, não sei mesmo. Você não faz nem ideia. De como usar tantos pincéis. Aí, no kit. Vamos ver quantos pincéis que deveriam usar. Ah, gente. Eu mostrei aqui, ó. Eu mostrei a parte de baixo, né? Que vem com um negocinho de pentear. 17 pincéis. Veio certinho. Vieram todos. Eu vi alguns reviews das pessoas reclamando que... É... Tavam faltando pincéis. Não vieram todos, né? E tal. Mas aqui veio todos. 17 pincéis. Todos rosinhas. Vou colocar aqui na minha... Penteadeirinha. Vão ficar lindos. E é isso, gente. Essas foram todas as minhas comprinhas. Dos últimos tempos. Nesse mês, na verdade. Nesse mês de outubro. Vou testar tudo. Já testei um pouco dos produtos. Postei lá no Instagram. E me segue lá também. Esse meu arroba. E a gente se vê aí no próximo... No próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam. O que vocês querem ver. Quais produtos que vocês ficaram curiosas. Pra me ver testando. E... Eu vou amar ler. Responder a vocês. E... Também... Cumprir o desejo de vocês. De gravar os vídeos. Tá bom? Beijinho. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.